Beleza, meu nome é Michel. Quero saber um pouco do seu carro aí, Michel, hoje. O que você fez na sua Audi? Ano dela e tal? Cara, minha Audi eu peguei ela original, ano 2016. Eu fiz nela, fiz turbina, IS28, forjada, C250, um eletro, um munfe, downpipe, roda, mola e beck. Hoje ela tá com 375 de roda, dá 430 de motor. Tá andando bem ela também. Top. E o que que é? Roda e pneu aqui, você colocou também? Roda a 18 da Heinz, pneu Hancock, que é um pneu bom, que dá muito gripe, ela não distraciona do jeito nenhum. Top. E acessório, grade? Grade também. Você colocou, aerofólio também? Aerofólio, coloquei, coloquei gás pedra também, pedal shift, um projetinho bem legal. Na hora, e na interna, tá original? A interna tá original. A interna dela, a última coisa que eu coloquei foi o pedal shift. Também tá com pico DRS, reforço de bomba e escapamento free nox inteiro. É isso. E aí, aerofólio também? Obrigado.